Um abraço aos amigos e garros do canal do YouTube Papo de Bola FC Estamos chegando com os resultados de ontem e os jogos de hoje Copa do Brasil, segunda fase, ontem, Azulis do Paraná 1 Mirassol de São Paulo 0, Azulis classificado para a terceira fase Juazeirense da Bahia 1, Vasco da Gama também 1 Nos pênaltis 4 a 2 por Juazeirense, Juazeirense classificado para a terceira fase Hoje, às 9h30 da noite, tem Pouso Alegre de Minas Gerais contra o Curitiba do Paraná E o Havaí de Santa Catarina recebe o Ceilândia do Distrito Federal Jogo esse que o canal do YouTube Papo de Bola FC estará transmitindo a partir de 9h15 da noite Pelo Campeonato Paulista da Série A1, primeira fase, jogo da quarta rodada Hoje, 8h30 da noite, tem São Paulo e Palmeiras, Tarta Libertadores da América Fase preliminar, 3 jogos de ida Ontem, Everton do Chile, 0, Estudiantes de La Plata da Argentina 1 Fluminense do Rio, 3, Olímpia do Paraguai 1 Hoje, 9h30 da noite, Universidade Católica do Equador Contra o Strongest da Bolívia pela Taça Sul-Americana Primeira fase, jogos de ida Ontem, o Liverpool do Uruguai Empatou 0x0 com o River Plate do Uruguai O Muxuca Runa do Equador Perdeu para a Liga de Quito do Equador por 2x0 O Ayacucho do Peru ganhou do Sport Boys do Peru por 2x0 E o Independente de Medellín da Colômbia Ganhou do América de Cali da Colômbia por 2x1 Hoje, às 6h15 da noite, Hermanos Colmenares da Venezuela Contra o Deportivo Lagoaíra da Venezuela Às 7h15 da noite, União Espanhola do Chile Contra o Antofagasta do Chile O Nacional do Paraguai recebe o Guairenha do Paraguai Às 7h30 da noite, o La Equida da Colômbia Joga contra o Júnior Barranquilla da Colômbia E o Delfim do Equador pega o 9 de outubro também do Equador Às 8h30 da noite, o Jorge Wisteman da Bolívia Pega o Guabira da Bolívia Às 9h30 da noite, o Monte Videl Vandres do Uruguai Recebe o Cerro Largo do Uruguai Pela Liga dos Campeões da Europa, 2021-2022 Oitavas de final, jogos de volta ontem Real Madrid da Espanha 3, Paris Saint-Germain da França 1 Primeiro jogo, 1x0 para o Paris Saint-Germain Real Madrid classificado para as quartas de final O Manchester City da Inglaterra Empatou em 0x0 com o Sporting de Portugal Primeiro jogo foi 5x0 para o Manchester City Com isso, o Manchester City está classificado Com as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa Pela Liga Europa, 2021-2022 Oitavas de final, jogos de ontem O Futebol Clube do Porto de Portugal Perdeu para o Leão da França por 1x0 O Betis da Espanha perdeu para o Strasbourg da Alemanha Por 2x1 Hoje, às 12h45 da tarde Vamos ter Sevilha da Espanha contra o West Ham da Inglaterra Às 5h da tarde Ranger da Escócia contra o Estrela Vermelha da Sérvia O Braga de Portugal pega o Mônaco da França O Atalanta da Itália joga contra o Bayer Leverkusen da Alemanha E o Barcelona da Espanha recebe o Galatasaray da Turquia Pelo Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão Primeira fase, jogo da nona rodada ontem Internacional 1, Grêmio 0 Campeonato Baiano da Série A Primeira fase, jogo da sétima rodada Ontem 12h61, vitória da Bahia 0 Hoje, jogo da oitava rodada 7h15 da noite Tem vitória da Conquista e Barcelona Pelo Campeonato Pernambucano da Série A1 Primeira fase, jogos da oitava rodada Ontem, o Retro ganhou do Ibis por 1x0 E o Náutico venceu o Caruaro City por 1x0 Pelo Campeonato do Rio Grande do Norte Copa RN Primeira fase, terceira rodada Ontem, Globo 2, Potiguar de Mossoró 3 Campeonato Piauiense da Série A Primeira fase, oitava rodada Ontem, Altos 2, Coriçaba 2 Hoje, às sete da noite Tem River contra o Oirense Pelo Campeonato Paraibano Primeira divisão, primeira fase, sexta rodada Ontem, Souza 2, São Paulo, Cristão 1 Altosport 2, Botafogo da Paraíba 2 Hoje, às quatro da tarde O Esporte de Lagoa Seca pega o CSP E às oito e quinze da noite O Nacional de Patos pega o 13 Pelo Campeonato Alagoano Da Série A, primeira fase, sexta rodada Ontem, Desportivo Aliança 0 Municis 0 CSA 0 CSE também 0 Campeonato Sergipano da Série A1 Primeira fase, jogo da sexta rodada Ontem, Falcon 1, Sergipe 0 Copa do Nordeste, primeira fase Jogo da segunda rodada Hoje, Atlético de Alagoinhas e CRB Se enfrentam às oito horas da noite Pelo Campeonato Goiano Da primeira divisão Quartas de final Jogos de ida Ontem, Iporá 1 Anápolis 1 Crack 0 Goiás 3 Goianésia 1 Vila Nova 2 Morrinhos 0 Atlético Goianiense 1 Pelo Campeonato Sul Mato Grossense Da primeira divisão Primeira fase, nona rodada Ontem, Comercial de Campo Grande 2 Costa Rica 3 Campeonato Amazonense Da primeira divisão Primeira fase, décima primeira rodada Ontem, Clipper 0 Fast Clube Meia Dúzia Penarol 0 Nacional 1 JC Futebol Clube 1 Princesa dos Solimões 9 Iranduba 0 Iranduba 0 Amazônia 0 Manauara 4 São Raimundo 1 Operário 0 Manaus 0 Campeonato Acreano Da primeira divisão Primeira fase, terceira rodada Ontem, Rio Branco 4 Vasco da Gama 1 Naoaz 1 Atlético Acreano Também 1 Campeonato Paulista Da Série A2 Primeira fase, décima terceira rodada Ontem, Primavera 1 Juventus 0 Rio Claro 1 Osasco Altarque 0 RB Brasil 2 Veloclube 1 São Bento 2 Monte Azul 0 Portuguesa de Desportos 2 Taubaté 1 São Caetano 3 Linense 0 Guiz de Prasicaba 2 Portuguesa Santista 0 Campeonato Paulista Da Série A3 Primeira fase, décima primeira rodada Ontem, Desportivo Brasil 1 Bandeirante 0 Esporte Clube São Bernardo 1 Barretos 1 Nacional 0 Matonense 1 União Suzano 2 Rio Preto 0 Sertãozinho 0 Noroeste 1 Marília 2 Olímpia 1 Comercial de Ribeirão Preto 1 Votoporanguense 1 São José 3 Capivariano 2 Lembrando que logo mais Às 9h15 da noite O canal do Youtube Papo de Bola FC Transmite jogo da Copa do Brasil Havaí contra a equipe Do Ceilândia Com os resultados De ontem E os jogos de hoje Para o canal do Youtube Papo de Bola FC Falou Chico Cicero